Tiago, capítulo 5, nós estaremos meditando nessa palavra, a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Tiago, capítulo 5, de 13 a 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o inferno. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode e possua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou, confirmou, para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo. E então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus amados, muitas vezes nós estamos nos perguntando por que Deus muitas vezes demora a atender as nossas orações. Por que em muitas ocasiões nós clamamos, nós pedimos, mas sentimos um céu de chubo. Onde aquilo que pedimos não chega até a presença de Deus. Esse texto é muito claro ao falar para nós sobre o que de fato move o coração de Deus para ouvir e atender as orações que nós fazemos. Nesses 81 anos que comemoramos em nossa igreja, Deus esteve atento a milhares de orações que foram feitas aqui ao longo de todo esse tempo. Muitas pessoas no passado e no presente estiveram orando e estão orando ainda. Aprendemos a aclamar ao Senhor muitas vezes de modo como nunca havíamos feito antes. E nos últimos tempos, Deus tem sustentado essa igreja porque essa igreja tem aprendido e tem buscado a oração. Tem aprendido a orar e tem buscado a oração. Não é à toa que as nossas semanas de oração têm sido muito frequentadas, quase ao ponto de ter até mais pessoas aqui orando do que num domingo de ceia ou num domingo de aniversário da igreja. Isso é uma questão de avivamento. Deus está trazendo avivamento a esta igreja e o instrumento que Ele está usando é a oração. Mas ainda assim nós ficamos nos perguntando. Será que Deus está mesmo atento à oração que eu faço? Por que então eu tenho orado por tantos anos pela conversão de alguém? Pela cura de uma enfermidade? Por algo especial que eu preciso que Deus esteja atendendo às minhas orações, mas eu não consigo ainda ver a resposta. Qual o motivo pelo qual eu ainda luto? Com uma resposta que ainda não recebi. Tiago, é muito claro ao dizer aqui o motivo. Está muito claro e patente quando lemos esse texto e vemos que Tiago, o irmão do Senhor, estava inserido como líder numa comunidade que enfrentava a perseguição. Perseguição do Império Romano. E aqui Tiago está dizendo o seguinte a esses irmãos, a esses cristãos, que agora precisam aprender a aclamar e dar vários conselhos práticos também. A Epístola de Tiago, a Carta de Tiago, é uma carta muito prática. Ela fala de emblemas práticos que todo cristão precisa carregar no seu coração. E dentre tantos conselhos práticos que ele dá, aqui no final da sua carta, ele elenca uma série de conselhos para que as pessoas pudessem estar observando. E detém um tempo precioso no final de sua carta para falar sobre a eficácia da oração. Mas não é qualquer tipo de oração. Não é uma oração feita por qualquer pessoa. É uma oração feita por alguém especificamente tratado aqui por Tiago. É claro que nós sabemos que toda oração, mesmo de um pecador, mesmo de alguém que está em franca disforia com a vontade de Deus, mesmo com alguém que está, inclusive, lutando contra Deus ao longo da sua vida, mas se em algum momento o arrependimento chega ao coração dessa pessoa, e essa pessoa ainda é no estado de impiedade. Faz uma oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Essa oração Deus ouve. Essa oração Deus atende. E há transformação, há conversão, há salvação que chega como resposta a essa oração. Mas o texto aqui não se refere a essa oração de salvação, a essa oração de arrependimento. O texto se refere aqui especificamente à oração feita por um justo. E é sobre esse tipo de oração que eu quero estar tratando hoje com vocês. Vamos falar hoje sobre a oração do justo, o poder que move os céus e a terra. A oração do justo tem a capacidade de mover o sobrenatural, de mover o coração de Deus em direção a esse justo que está orando. Por isso que Tiago nos exorta a uma vida de oração vigorosa, na presença do Senhor. Indicando, portanto, que este justo ele tem prerrogativas nos céus quando ele levanta a sua voz para poder falar com o Senhor. Há aqui uma situação muito interessante porque Tiago não fala de qualquer maneira sobre esse título que ele dá para aquele que busca o Senhor. Aqui aparece em grego a palavra dikaios. Dikaios em grego significa aquele que é justo. Aquele que já foi apresentado numa situação de julgamento, enfrentou todo o processo e no final ele foi percebido inocente e foi declarado pelo juiz alguém que está inocente. de todas as acusações de todas as acusações que haviam feito contra ele porque o juiz percebeu pelas provas e bateu o martelo dizendo não, essa pessoa aqui é justa ela é inocente ela não é culpada por aquilo que ela está sendo acusada. Então ele usa esse termo também retirado da língua hebraica a palavra de sadique em hebraico que também diz respeito àquele que nessa situação forense diante de Deus ele é alguém que é declarado justo porque ele é alguém que foi justificado. Em Romanos capítulo 3 você vai perceber o que Paulo diz que nós já fomos justificados em Cristo. Toda acusação espiritual que pairava sobre o servo de Deus foi lançada na cruz do Calvário porque Cristo por sua justiça comprou a preço de sangue a nossa própria justificação o nosso próprio perdão a nossa reconciliação com o Pai. Então sim nós somos justos não porque temos merecimentos não porque alcançamos a justiça pelo esforço próprio. Essa justiça alcançada por nós por esforço próprio ela é posterior à salvação. Ela diz respeito ao nosso processo contínuo permanente vitalício da nossa própria santificação. Aí envolve o nosso esforço. Mas a justificação no modelo bíblico revelado no Novo Testamento em Cristo Jesus a justificação ela é feita unicamente pela fé na obra perfeita do único justo perfeito que pisou aqui na terra que foi o Senhor Jesus Cristo. mas o texto diz que aquele que foi justificado por Deus ele pode levantar a sua voz em oração e o Senhor vai atender a todas as orações deste que é justo. E no contexto Tiago fala aqui você está sofrendo ore você está alegre está feliz cante louvores Tiago diz também que alguém que está enfermo chama os líderes da igreja chama os presbíteros chama os pastores para que eles possam orar e essa oração da fé vai trazer a cura para aquele que clama ao Senhor porque é a oração feita por uma equipe de justos. ora se a oração de único justo de único justificado por Cristo tem poder tem autoridade para mover céus e terra quanto mais a oração de uma equipe de justos dentro de um contexto de liderança na igreja essa é uma oração que faz muita diferença na realidade que vivemos e também movendo o mundo espiritual Jesus mesmo disse que onde houver dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei portanto quando clamamos a Deus e buscamos a Deus em oração seja qual for o contexto que você precise de um milagre de uma resposta você precisa primeiro ter a condição de perceber se justificado por Cristo e de estar também envolvido no processo de santificação para que então Deus possa estar olhando a sua atitude e ouvindo a oração que você está fazendo diante dele e você pode fazer essa oração de joelhos deitado em sua cama em pé falando em público falando sozinho em casa sem falar nada apenas oração na mente nós estamos nos referindo a um tipo de estética da sua oração a gente está falando aqui do aquilo que está no seu coração porque quando a Bíblia diz quando o Tiago diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos ele está dizendo aqui na essência de quem está orando ele está falando aqui na essência do coração de quem está clamando a Deus e também está falando de Deus que atende a oração desse que é justo desse que foi justificado desse que se esforça para se santificar e agradar a Deus através da sua vida então a eficácia da oração não vem da eloquência pela qual oramos naquilo que falamos na veia borragia que falamos no meio da oração mas ela vem de uma vida rendida a Deus o crente deve buscar essa justiça que vem pela fé em Jesus ao longo da sua caminhada cristã em segundo lugar na parte final do versículo 16 nós lemos aqui que Tiago enfatiza que essa oração feita pelo justo é eficaz e a palavra que aparece aqui para poderosa em grego é a palavra energeo energeo significa que é uma oração ela tem uma eficácia ela tem uma energia ela tem um poder ela tem uma força além daquela que nós aguardamos quantas vezes tentamos resolver as nossas questões com a força da nossa carne com a força do nosso esforço com a nossa preparação com o nosso estudo muitas vezes nós queremos vencer batalhas espirituais com armas carnais e Paulo foi muito tranquilo foi muito claro em dizer que se a nossa batalha é espiritual nós temos armadura espiritual para lutar nessa luta nessa guerra se a nossa guerra é espiritual eu preciso usar armas espirituais para vencer uma batalha que é espiritual e aquele que é espiritual o homem e a mulher que é espiritual e consegue discernir a realidade à sua frente o homem que é carnal o homem que não tem nenhum interesse nas coisas de Deus ele olha ao seu redor ele percebe as lutas que ele enfrenta ele percebe que o país vai mal ele percebe que o mundo vai mal ele percebe que a humanidade está down está mal mas ele só consegue enxergar a humanidade agindo de modo errado o homem que tem a visão espiritual assim como os profetas do antigo testamento ele consegue enxergar tanto a ação humana pecaminosa corrompida pelo erro pelo pecado quanto também ele consegue enxergar a ação espiritual do diabo promovendo conduzindo influenciando fazendo então com que o mundo continue indo de mal a pior mas aquele que serve o Senhor ele consegue discernir tudo porque ele tem a visão espiritual aberta para enxergar a ação de Deus inclusive na nossa própria vida a oração do justo ela é eficaz ela é poderosa ela é repleta de energia ela é repleta de poder ela é repleta da graça de Deus que nos move a fazer a sua vontade então o cristão deve orar com intensidade com fé sabendo que Deus honrará as suas palavras o seu pedido o seu desejo porque inclusive no salmo 37 Deus diz que atenderá aos desejos do coração do justo aos desejos do coração daquele que tem o Senhor parte final dessa mensagem é quando Tiago se refere nos versículos 17 e 18 Tiago aqui agora se refere ao exemplo deixado pelo profeta Elias e olha que interessante ele diz que Elias era um ser humano como nós somos ele era sujeito às nossas paixões ele era sujeito às fraquezas humanas como nós somos quando fechamos os olhos para falar com Deus Deus sabe se lá no meu coração se lá no seu coração há alguma centelha de dúvida sobre se Deus está mesmo olhando para você e se ele vai mesmo ouvir a sua oração porque você sabe no íntimo do seu coração algum pecado que você possa ter cometido eu sei dos meus você sabe dos seus e muito mais do que nós Deus sabe de tudo o que fazemos ao longo da nossa vida ao longo do nosso dia errando ou acertando Deus está olhando para nós se nós confiamos nele a ponto de orarmos com fervor com energia com compromisso com força na presença do Senhor e orar com energia não é gritar não é sapatear não é receber um som de uma aranha e sair subindo pelas paredes não é plantar bananeira e começar a orar de cabeça para baixo tudo isso é performance performance que não tem nada a ver com espiritualidade Deus está olhando se o teu coração é justo Deus está olhando a essência da sua vida no seu coração como ele fez com Elias a fé de Elias era tão grande que no rompente uma explosão de fé naquela situação com os profetas de Baal ele zomba de Baal mesmo antes de Deus haver respondido a sua oração ele zomba primeiro e depois o fogo cai mas ele fala com Deus porque ele sabia que Deus estaria atendendo as suas orações mas o que acontece depois disso depois que Deus atende manta fogo do céu queima o holocausto milhares de profetas foram mortos naquele momento profetas falsos então quando tudo isso acontece a rainha Jezabel promete ameaça matar Elias e ele então fica para baixo suas emoções que conheceram o ápice agora conheceram o fundo do poço e lá está Deus trabalhando com Elias levando-o para uma caverna e ali curando Elias em suas emoções e o texto aqui se refere aquela passagem em que Elias também orou para que não chovesse sobre a terra e trouxesse o juízo flagelo de Deus sobre a nação por causa do rei e o acabe juntamente com a sua esposa Jezabel a rainha do mal eles estavam levando a nação para o erro decisões erradas estavam levando a nação de Israel para estar distante de Deus por causa da impiedade na cabeça e no coração do líder da nação de Deus como juízo Elias pede para que não chovesse a fome acontecesse e todo aquele flagelo trouxesse a necessidade do povo se lembrar de que eles na verdade tinham que servirem a Deus e não a mal e Deus atende a essa oração por três anos e meio não cai uma gota de chuva sequer lá na região de Israel o povo sofreu passou necessidade mas nem sempre os caminhos que Deus está traçando para nos ensinar algo são caminhos fáceis o deserto se apresenta a nossa frente qual vai ser a minha atitude a sua atitude quando o deserto se apresentar agora na minha situação presente como eu vou servir a Deus quanto há fome quanto há seca quanto há o deserto depois depois dos três anos e meio o texto diz que Elias orou mais uma vez você vai achar essa passagem lá em 1º de Reis capítulo 18 quando Elias então ora quando ele clama o texto diz que aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem e Elias perseverou na oração porque não começou a chover imediatamente mas começou com uma pequena nuvem que foi crescendo que foi aumentando que foi se espalhando uma nuvem que começou clarinha branquinha foi escurecendo e o tempo começou a mudar a chuva finalmente chegou porque o juízo de Deus sobre a sua nação já havia terminado Elias era um homem que tinha fraquezas era um homem de fé mas também era um homem de fraquezas e se Deus ouviu a oração de Elias porque ele foi perseverante e em todo o processo do aparecimento do crescimento da nuvem e propriamente da chuva Deus estava agindo porque Elias era o homem justo e tinha o seu coração completamente entregue à vontade de Deus o coração de Elias batia em consonância com a vontade do Senhor e é isso que difere a oração de alguém que é justo e de alguém que não tem compromisso com as coisas de Deus porque o justo o justificado por Cristo tem compromisso permanente e vitalício com as coisas de Deus e quando temos compromisso com Deus Deus também estende o seu compromisso conosco se oramos de modo compromissado de modo perseverante Deus está olhando isso e vai trazer a resposta que tanto precisamos que tanto necessitamos apesar de nossas fraquezas o seu compromisso de justiça é que faz a diferença no modo como Deus vai ouvir as orações que você eleva para ele de modo muito prático eu quero terminar então essa mensagem alguns alguns conselhos práticos eu queria te dar preste atenção no que eu vou te dizer agora seguindo o exemplo trazido por Tiago seguindo o exemplo inclusive do profeta Inês no passado examine-se e alie-se com a justiça de Deus certifique-se de que você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus isso determina o compromisso que você tem com ele não como a oração esporádica não como oração tipo recadinho do coração que você manda em 10 segundos para Deus mas uma vida de comprometimento em oração é isso que faz diferença é isso que determina a resposta que você receberá do Senhor em segundo lugar a segunda dica ore com fé e fervor tenha o compromisso real com a oração buscando a Deus de todo o seu coração sem reservas o compromisso é total a entrega é total em terceiro lugar persevere em sua oração não desista facilmente o caminho é difícil o caminho é longo o deserto é complicado mas é ali que Deus vai tratar você então persevere não desista facilmente ore clame peça ao Senhor até que a resposta venha até que você enxergue o agir de Deus na resposta que você tanto deseja e você tanto precisa e por fim a quarta parte a quarta dica confie na soberania de Deus acredite que Deus ouve e responde as suas orações e que Ele estará atento a tudo o que você fala diante Dele se você tem o coração justo justificado com o compromisso na presença do Senhor que Deus abençoe a minha vida que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a vida da nossa igreja que esses 81 anos de compromisso com as coisas de Deus possa se prolongar por todo o tempo em que o mundo ainda existirá como nós o conhecemos durante todo esse tempo até a volta de Cristo que o nosso compromisso com o Senhor seja real concreto diário permanente na nossa vida de oração que as nossas orações comunitárias aqui sejam sempre ouvidas porque Deus estará permanentemente atento às orações dos seus justos que são feitas neste lugar foram aqui para o